Só a muito longo prazo, poderiam, a longo prazo, só que daí já é tarde demais. Digamos que daqui para 20 anos conseguissem mecanismos científicos, tecnológicos, para os veículos como já estão tentando. Eu vejo cientistas se esforçando para fazer veículos elétricos. Já tem alguns que funcionam, todos os recursos, mas são tudo coisas muito pequenas, muito privilegiadas. São poucas as pessoas que podem desfrutar. Existe toda essa contrariedade de interesse de um lado, que existe o interesse praticamente diabólico. Distraído da mãe terra o sangue dela, para queimar aqui em cima. Mas hoje em dia é isso. E existe, por outro lado, por conta de toda essa parafernália, todo esse investimento obeso, podemos dizer assim, que se atacou, colocou para o petróleo, para retroceder e investir tudo isso, deixar tudo parado como está, e investir agora em uma energia, digamos, alternativa. Não dá. Inclusive eu fico vendo pela mídia, o Brasil falando que tem metanol que pode vender para o estrangeiro, o álcool, basta chegar a época do término da safra, aqui no Brasil não tem o álcool para vender. Como é que querem vender para o estrangeiro? Como se querem vender para o estrangeiro e não podem abastecer o Brasil? É uma questão de raciocínio. Eu estava em 1981, estava lá na França e vi na televisão lá, na antena do, uma matéria jornalística que o Brasil, o jornalista de lá diz que o Brasil colocou na tabula de negócios, na mesa de negócios, o álcool, naqueles tempos chamavam de álcool, da tendência. Já naquele tempo eu percebi que era iliável, e não adianta dizer para mim que não, que temos um país continental. É verdade. Mas não é viável plantar cana-de-açúcar para resolver o problema do petróleo no mundo? Nem eu do Brasil, eu lhes garanto que nem do Brasil posso lhes garantir da minha forma de calcular, sem maquininha dessa que vocês usam, que nem o problema do combustível do Brasil pode ser resolvido com o metanol brasileiro. Nem do Brasil. Quanto mais vender para o estrangeiro. Isso tudo são jogos políticos que eu compreendo, que os políticos são obrigados a praticar, mas é um brinquedo, é uma brincadeirinha daqui, um diz uma piada daqui, outro diz, e outro diz lá, e trocam figurinhas, mostrando que um tem, digamos, uma fruta mais resistente a pragas do que a outra, mas no final, quando se vê no final, é tudo a mesma coisa. A realidade é essa, crua e lua, um milhão de famintos na Terra, mais de um milhão de famintos na Terra, de um bilhão, aliás, e a comida cada vez mais escassa. É, de repente acontece uma coisinha lá na Europa, descobrem umas bactérias lá, milhares de toneladas de pepino, de fruta, horto e granjeira, vão poder ser porque ninguém deve comer, por causa que descobriram uma bactéria lá, uma coisa lá. E aí, outro continente está com fome, e outros... Então, a guerra que eu anunciei em dois mil anos, que quando eu voltasse, haveria onde eu ouvir guerras, rumores de guerra, não que eu desejasse isso, e sim que eu vi o que ia acontecer quando eu estivesse de volta. Eu vi, e agora vejo a televisão, até nem gosto de olhar para a televisão, sou obrigado a ver o noticiário. Meu pai disse que eu sou obrigado a acompanhar, para ver que as coisas estão acontecendo, para não ficar alheio. Mas é muito terrível, muito desagradável ver como a vida desvalorizou, se hoje em dia uma pessoa mata a outra por causa de uma carteira de cigarro, por causa de um cigarro de maconha, ou por causa de uma dessas drogas aí modernas que inventam. A vida está desvalorizada. Só tem uma alternativa, só tem uma forma de se viver com segurança na terra. Não é vindo aqui, pode pensar, olha, ele está convidando para... Não, não, não. Não é isso, não é bem aqui que Deus te dou. Não. É descobrir o Senhor. Não se nem vir aqui. Basta descobrir o Senhor que é onipresente em ti, dentro do teu interior, onisciente e onipotente. Ele sabe e te dá a saber. Ele é presente e te vivifica as células do teu corpo e as partículas do teu sangue. E, como é onipotente, ele te dá poder para sobrepujar todas essas loucuras que estão acontecendo no mundo. E voltando ao petróleo, para fechar o nosso assunto, infelizmente devemos usar, não tem outra alternativa no momento. Mas, respondendo a tua pergunta, meu filho, é um problema sério para a ecologia, mas aquelas pessoas que lucram com o petróleo agora, não estão nem preocupadas. Os que estão lucrando mesmo? Bom, daqui a 10, 15 anos eu já não estou mais aqui, não dá-me assim o que sobrar aqui. É assim que estão pensando, os que obtêm lucro já, que pensam no já. Aí eu não posso condená-los, porque eu sei que eles foram criados em um ambiente assim, foram educados para ser assim, e é uma cadeia nefasta de equívocos na educação. Enfim, meditem, meus filhos, e busquem no Senhor a paz, que tenham toda a minha paz. Pergunta agora de Daniel Muller. Os carecas recebem menos energias espirituais? Eles ficam desprovidos de algum tipo de bênção? Não, meu filho, não, meus filhos, não. A diferença única entre o careca, o calvo, vamos dizer assim mais elegantemente, para não ofender o desprovidos de recursos capilares, que eles, ao mesmo tempo que não recebem, não são tão atingidos diretamente pelas energias de óleo das pessoas, porque eles não têm as antenas para captar as energias, mas de qualquer maneira, em cada, vocês não podem ver, mas cada local ali no cérebro deles, na caixa craniana deles, onde tinha antes um fio de cabelo, demora um pouquinho mais, mas as energias chegam sim. Entenderam? Quer dizer, que ele não tem antena, é como escutar um rádio sem antena, entende? Então, isso demora mais para entender a mensagem, mas tu acaba escutando. Mais ou menos, porque cabelos são antenas. Eu sei que é difícil explicar para os leigos, ah, que isso, agora eu vi que ele vai dizer que cabelo é antena? É, são antenas, meu filho. Antenas, né, que pegam, recebem as energias sim. Não tem nada a ver com a apologia, eu fazia apologia de Sansão, não tem nada a ver isso. É outra coisa a história de Sansão, né, mas tem a ver sim com a energia, tá? Era isso? É isso. Pergunta agora de Dean Wanchesteres. Henri, o que você acha da influência dos games na personalidade dos jovens de hoje em dia? O fato de uma criança jogar esses jogos o torna um possível assassino? Olha, sim. Ele pode ser treinado ali, sim. Tudo que é demais é veneno. Eu recomendo às genitoras, às geni, às mães, que ensinem seus pequenos, desde pequeno, depois da adolescência, já não adianta mais. Aí já, a fera já está criada. A cobra já está criada. Então desde pequeno ensina a eles que tudo que lhe mais é veneno, que não fique mais que uma hora fazendo esse tipo de jogo, e que tudo que faz mal, faz mal, que faz bem, faz bem. Então que não venha aprender no jogo como matar, porque senão depois, sim, na prática, alguns, nem todos, alguns por falta de discernimento entre o bem e o mal, querem se perguntar na prática como é que ficaria aquilo que eles fizeram na terra, entendeu? Daí a razão pela qual tem tanto... Eu escutei hoje dois jovens de 17 anos aqui em Brasília, que eu vi, escutei aquela coisa que andaram matando, enfim. Os jovens estão... os adolescentes de 13, 12 anos, tem sentido, sim. Eu recomendaria às mães, porque não pode proibir, porque isso faz parte do jogo da democracia, da liberdade, mas as mães, as genitoras, a genia, eu chamo elas carinhosamente de genia, elas deveriam, porque é a genia que tem o poder de instruir o rebento, desde o berço, como ele deve proceder. O vínculo forte que uma mãe tem com o filho, porque é o primeiro rosto que ele viu, é a primeira pessoa que o instruiu, não existe professor na voz da terra, nem professora que tenha um poder tão grave sobre um ser como a genie tem, por ela ter sido a primeira. Então ela deveria aproveitar esse poder para ensinar-lhe o bom caminho, ensinar-lhe a andar no caminho do bem, ensinar-lhe que matar, que a lei do talião continua em vigor, é uma lei eterna, dente por dente e olho por olho. Claro que aparece, tem legisladores que inventam novas leis aqui para sobrepujar, para suplantar essa lei divina, mas ela está em vigor mesmo que eles inventem essas outras leis, que então o indivíduo se escapa aqui na terra do delito que cometeu, aparentemente, porque a lei protegeu, a advogada defendeu, ele matou, a advogada já tem uma testemunha, conseguiu que não foi ele e se escapa. Mas a lei do talião o pega daí. Ele é apanhado pela lei do talião. Ele sofre um acidente, ou ele leva uma bala perdida, ele vai sim ser enquadrado na lei do talião. Então, mamãe, a gente nem devia dizer para o menino dessa lei, meu filho, nunca mate ninguém, nunca use tua mão para tirar a vida de ninguém, meu filho, isso é assim, assim. Não é para fora de engordo dogmático, fora de ideologia religiosa, apenas a lei, fique só com a lei de Deus, que é eterna, que não foi inventada por nenhum pastor, por ninguém. É eterna. Fique com a lei de Deus, que é eterna, e que não muda, não vai mudar, porque se tu gastas o teu dinheiro para contratar uma equipe de advogado, para te esconder em algum lugar, ou para te dar até um abscorpos, mas daí tu vai se enquadrado pela lei do talião, que essa não vale, que é a lei divina. E quanto mais demora, pior para ti, se tu estás devendo, se matasse alguém. Quanto mais tu demora, tu vai, tu mesmo, já pagando teu pegado, sabendo que uma hora dessa, tu vai se apanhar. E não tem dinheiro que compre a lei do talião. A lei dos homens, sim, de vez em quando tem alguém que privarica. De vez em sempre. Agora, a lei dos de Deus, não. Esta ninguém compra. Meditem um pouco. Tenham todas a minha paz. Pergunta agora de Vicenil. Irri, qual a sua opinião sobre o divórcio? A mesma de sempre. Há dois mil anos já falei sobre isso. Disseram-me, mestre, Moisés, deu carta de divórcio. E tu, o que dizes? Eu disse, preste bem atenção no que eu disse, e reitero aqui de novo. Que o homem não separe quem Deus uniu. Mas aí vamos prestar atenção que não estou dizendo que sou contra o divórcio, não. Que o divórcio, quando eu falei isso há dois mil anos, pode ver que eu não podia falar contra o divórcio, porque isso aí é falso com a lei vigente. Assim como eu não disse que não devia dar moeda para o César, dar a César o que é. César é a Deus o que é de Deus. Assim também disse, repito, que o homem não separe o que Deus uniu. Por que o homem não pode separar o que Deus uniu? Porque quem Deus une, nenhum homem pode separar. Quando Deus une, Ele une pelo amor. E quando tem o amor verdadeiro, ninguém consegue separar. Agora, quando existe carência de divórcio, quando precisa o divórcio e é necessário sim, socialmente falando, é porque não foi Deus que uniu. Os homens fizeram a cerimônia, e fizeram uma espécie de uma festinha, uma reuniãozinha para comer e beber, no cartório, assinam um contrato, e se chama esse casamento aqui, na Terra. Mas não foi Deus que uniu. Em que pese que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, mas quem uniu os nubentes foram homens unindo homens. Então, se eles estão unidos pelo amor, aí é que está que o homem não separe em quem Deus uniu. Então, não precisa de divórcio, nem de casamento. Mas pode haver casamento e não haverá divórcio, porque um sozinho não se divorcia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.